A campanha nacional de imunização contra a gripe teve início na segunda-feira, 23 de março. A imunização de agora é para idosos acima de 60 anos e funcionários da área da saúde. Nesta sexta-feira, foi retomada a campanha porque a regional de Pato Branco recebeu 12 mil doses. A Secretaria de Estado da Saúde recebeu um lote com 368 mil doses vindas do Ministério da Saúde e logo iniciou o processo de encaminhamento para a distribuição entre os municípios. Essa é a terceira remessa de doses de vacina contra a gripe que a Secretaria de Estado da Saúde enviou para as 22 regionais de saúde do Paraná. A distribuição das 368 mil doses foi realizada de acordo com o quantitativo da população-alvo a ser vacinada e que foi projetada antecipadamente pelos municípios e regionais de saúde. Pato Branco voltou a vacinar nos pontos determinados, mercado do produtor, ginásio patão, escolas e semeis dos bairros. Com essa remessa a gente fecha a quantidade de doses total para a primeira etapa dessa campanha, que seria o público-alvo os idosos e os trabalhadores de saúde. E nós estamos aqui nos pontos de vacinação até que nós tenhamos doses disponíveis. 7.452 idosos e 2.946 trabalhadores da saúde, de acordo com a estimativa do Ministério da Saúde, devem tomar a vacina em Pato Branco. O município já lançou 5.529 doses. Depois de hoje, vem a segunda etapa da campanha em abril. Ela inicia no dia 16 do 4 e ela contempla professores de escolas públicas e privadas, profissionais das forças de segurança e salvamento, portadores de doenças crônicas e outras condições especiais. A imunização é bastante importante. Confio muito nisso. Eu acho que a gente deve se cuidar e deve tomar. É uma prevenção, né? E vamos lá. É muito importante. É uma medida preventiva, né? A influência continua circulando em todo o território nacional e internacional. É uma doença que também tem as suas complicações, né? Pode levar a hospitalizações, a pneumonia, a insuficiência respiratória grave e até a morte.